Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, na semana passada nós realizamos uma audiência pública no plenário Teotone Villera para apurar e para discutir as denúncias que nós estamos recebendo aqui no nosso gabinete da Assembleia Legislativa em relação a uma empresa espanhola, uma empresa multinacional que se chama Franquia Dia, dos supermercados Dia, que tem várias franquias aqui no Estado de São Paulo e em outras regiões do país também, inclusive em outros países, como Espanha, Portugal, Empresa Espanhola, e nós estamos acompanhando o drama de franqueados e ex-franqueados, pessoas que aderiram a essas franquias da Dia, do supermercado Dias, e as denúncias que chegaram são gravíssimas, porque essas pessoas que aderiram à franquia se sentem agora arruinadas, quebradas, falidas, e se sentem também enganadas, ludibriadas por essa empresa espanhola. Foi uma audiência pública muito interessante, porque nós colhemos o relato de várias pessoas, de ex-franqueados, franqueados e até mesmo de ex-funcionários da empresa aqui no Brasil, trazendo denúncias gravíssimas, gravíssimas. Inclusive, nós tivemos nessa audiência pública a participação, nós fizemos um sistema online, pelo Skype, da participação de pessoas de Portugal e da Espanha, fazendo também os mesmos relatos, as mesmas denúncias, mostrando que a franquia Dia tem arruinado pessoas em Portugal e na Espanha. Me parece, tudo indica, que, por onde ela passa, ela deixa um lastro, um rastro de destruição. E, a partir dos depoimentos, das denúncias, inclusive nós ouvimos também os representantes da empresa, os representantes estiveram presentes, tiveram acesso à palavra, argumentaram, mas não convenceram, não convenceram. E, por conta das graves denúncias, nós estamos acionando aqui, nós estamos tomando já as providências e montando um dossiê que será encaminhado ao Ministério Público Estadual e também ao Ministério Público Federal. Aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos encaminhando, nós já encaminhamos, inclusive, um requerimento, um requerimento para a Comissão de Atividades Econômicas, que nós entendemos que é a comissão mais apropriada também para ajudar a investigar essas denúncias. E, sobretudo, nós pedimos a convocação dos representantes da empresa, da franquia Dia, nessa Comissão de Atividades Econômicas, para que nós possamos também, que a Assembleia Legislativa possa dar a sua contribuição. Nós tivemos a presença de várias pessoas, vários franqueados, ex-franqueados, de várias regiões do Estado. Nós recebemos pessoas de Campinas, de Limeira, aqui da capital, da Baixada Santista, todas elas fazendo relatos e só confirmando essas gravíssimas denúncias. E, repito, nós tivemos a participação do presidente de uma associação de ex-franqueados e franqueadas de Portugal, o Paulo Yeljolo, que fez várias intervenções, que tem um movimento organizado, onde fez o mapeamento dos falidos, dos comerciantes falidos, porque eu quero dizer que só estamos acompanhando essa causa porque as pessoas envolvidas são ex-pequenos comerciantes, pessoas que lutaram muito para montar o seu pequeno negócio, o seu pequeno mercadinho. Normalmente, esses estabelecimentos eram antigos mercados de bairros, principalmente nas regiões mais distantes da cidade, pessoas que conseguiram montar o negócio porque eram ex-empregados, empregados de empresas, e, através do Fundo de Garantia, montaram o mercadinho para sobreviver e, depois, perderam tudo, foram arruinados por conta de uma possível propaganda enganosa feita por essa empresa espanhola. E digo aqui que esse procedimento não é feito só no Brasil, mas na Espanha e em Portugal. Então, os depoimentos também, tanto do representante de Portugal, da Associação de Ex-Franqueados e Franqueados do Dia, em Portugal, só confirmou o que acontece aqui no Brasil. São as mesmas denúncias, os mesmos procedimentos dessa empresa. Então, eu queria fazer esse comunicado aos deputados e pedir urgência para que a Comissão de Atividades Econômicas possa convocar imediatamente aqui o representante da empresa e também alguns franqueados e ex-franqueados, porque aqui no Brasil também já há aqui o embrião de uma associação. As pessoas que nos procuraram estão montando uma associação para se defender, também defender outras pessoas, outras pessoas que, porventura, possam entrar nessa franquia e passar pelo mesmo drama desses trabalhadores que, eu repito, perderam tudo, foram enganados, foram arruinados pela empresa. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso apelo à Comissão de Atividades Econômicas, na urgência da aprovação do nosso requerimento, convocando tanto a empresa e convidando também os franqueados e ex-franqueados. E nós estamos já de imediato acionando o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e vamos também acionar as nossas duas bancadas em Brasília, no Senado Federal. Nós vamos levar o caso para que o senador Randolfo Rodrigues faça os encaminhamentos pelo Senado Federal, porque trata de uma multinacional. E vamos também acionar a Câmara dos Deputados através da bancada do PSOL, para que, nas comissões pertinentes, tanto no Senado como também na Câmara dos Deputados, medidas sejam tomadas para proteger os franqueados e ex-franqueados. Muito obrigado, presidente.